Fala galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor e se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Pokémon, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário! Em 3, 2 e 1! Conseguiram? Então agora fica com o vídeo super legal e mega divertido e vamos ter que chegar a meta de like de 6.100 likes! Yeah! Ah, eu estou pronto! Então vem quando você quiser! Vai, Reboot! Reboot, é? Então, Magna Might! Eu vou derreter seu Magna Might! Com ele! Reboot, Flame Charge! Isso, Reboot, vai! Se você para para o meu Magna Might! Eu só com certeza para contra seu Magna Might! Ele deu muito dele no meu! Eu usou o Teiko, só ouve! Olha, não esquece o que você prometeu, hein? Electro Ball! Não deu! Reboot! Butterfree, eu escolho você! Butterfree e Trevinho! É só Pokémon que o Reboot vai esmagar! Mas não se enganem, meu Butterfree é muito poderoso! Cuidado que ele pode te colocar para dormir e me Trevinho! Você tem razão! Ah, você serve dos meus ataques! A não ser que eu ataque em primeiro! Ai, aguente, Butterfree! Nossa! Ha-ha! Não adiantou! Vamos! Você honrou o ataque! Você jogou o Harding! É, ele achou que vai ficar mais forte assim? Será que vai aguentar o dano? Só que você usou e ele vai achar que vai usar? Eu vou usar até a Eber! Vai, usa uma fagulha de Eber! Derrotou o Reboot! Agora eu só tenho o meu Victor Bell! Ah, não! Você tem Pokémon de planta? É, é, é! Não! Põe ele para dormir, vai! Reboot! Flame Charge! Quero ver, o seu Orbit não vai fazer o Flame Tower? Não! Eu tenho que confessar, garoto, que os Pokémon são muito, muito poderosos mesmo! Eu sei! Não! Ah, dormi, beleza! Ah, Mimir! Ah, ele deixou eu dormindo! Parece que funcionou o meu ataque, finalmente! Chicote de vinha! Ah! Não vai ser a Mimir! Ih, o meu Pokémon é tipo fogo! Tu acha que isso vai dar muito efeito? Eu só tenho esse agora! Acorde, Reboot! Vai, Reboot! Reboot! Vou te dar berries! Muitas berries! Ele ainda está dormindo! Aguenta, Victor Bell! Reboot, vou te dar berries! Ele está dormindo ainda, não está? Eu acho que o Reboot ainda está com chão, hein? Vai, Reboot! Acorda! Eu acho que não vai dar não, hein, Trevinho! Vamos lá, Reboot! Chicote de vinha de novo! Ganhou o eletro! Ganhou, é! Lembra o que você prometeu, não é? Victor Bell! Dá pra gente! Eu lembro sim, Trevor! Toma aqui! Um, dois e três! Peguei o de ovinho! É! Não, tá! Peguei o de ovinho! Tá! Vai, até mais! Parabéns pela batalha! É, até mais, senhor! É, é outro a gente ver, hein? Eu quero ver você alingar Pokémon! Eu vou instalar! Adeus! Esse cara só captura Pokémon de planta, né, gente? Ah! Mais um cara de planta, é! Olha o Trevor! Ah! Vem cá, Tchau! Nossa, esse cara é forte, hein? Ah! Flame Charge! Boa, Reboot! Você evoluiu! Evoluiu, é! Evoluiu! Ah, eu já tô aqui sem querer! Ah, entrevista! Quer uma dica? Ah! Ele vai... Ah, ele não vai evoluir agora, né? Pra... Conseguir isso! Ele evoluiu isso aí, hein? Nível 35 ele evoluiu! Então, você tem que tirar a batalha! Ô, filho, me dá um revivinho, por favor! Ah, um revivinho, é! Joga um revivinho! Ah, tá! Mas esse vai estar no revivinho, é esse, hein? Ô, louco! Eu te dei um X-B-A-L! Hum, revivinho! Olha, você ganhou pra gente! É! Mas isso é um... Poxa! Beleza, usei o maximum revivinho, ok! Vai, Trevinho! Eu vou abrir você! Calma! Vai, Jeff! Ai! Nossa! Você tá forte, hein? Vamos, Pangoro! Ficou paralisado também, Pangoro! Vamos lá, Pangoro! Acaba com esse Tóxio! Vai lá, Tóxio! Esse Pokémon é forte, é? Muito! Vai, Pangoro! Está paralisado! Pangoro, vamos! Vamos, Tóxio! Vai, Pangoro! Vai, Pangoro! Vai demorar pra ele sair da paralisação! Vai, Pangoro! Vai, Pangoro! Vai, vamos lá, Tóxio! Boa! Larvitar! Um quê? Um Larvitar? Isso mesmo! Vamos, vai, Pangoro! Larvitar! Acaba com ele! Ah, não! Ai, pode! Aguenta, aguenta! Pera, você usou outro! Pera, ainda tem um pouquinho de vida! Eu não! Lutador! Não acredito! Vamos, Rabote! Pera, de novo! Eu revivi! Não vale! Lógico que vale! Ah, vale! Rabote, acaba com ele! Geraldo! Agora é, amor! Veste dele! Nossa! Ele tem um pouquinho de um chate, não? Nossa! Você está forte, hein, moço? É, claro que sim! Vai, Geraldo! Ele aumentou ainda o speed... Ainda bem que eu aumentei o speed! Tá! Não, Trevinho, você tem alguma coisa? Algum Pokémon diferente aí? Bom, eu tenho só uma coisa que pode salvar tudo! O quê? Ah, calma! Eu vou já ativar! Ah, eu sei o que eu acho! Ah, eu também sei o que eu acho! Ah, vamos lá! Ah! Ele não fez nada contra ele! Nossa, ele errou! Eu perdi! Ah, ele precisou ficar mais forte então, Trevinho! Ah, o meu Pokémon é evoluí agora! Ah, você pode usar um doce raro! Eu não vou usar doce raro também! Hum, tudo bem, então! Pior, eu tenho doce raro comigo aqui mesmo! Você tem mesmo? Tá, mas eu vou até na Poké Seta ali pra tentar usar meu doce raro! Tá, vamos lá, vai! Aham, aham, aham! É, você desafiou meu irmão? Desafiei! Ele é muito forte! Tá, cadê? Onde é que tem o Poké Seta aqui? Ah, eu não sei! Trevinho, pera! Ah, aqui não é! Ah, quer enrelar? Pode enrelar, fica à vontade! Olha, você viu, né? Eu perdi pra esse cara, mas é porque eu preciso de outros Pokémons também! Ah, ele fica mais forte! Vai! Vou usar meu doce raro! Ah, tem certeza! Vai! Vai lá! Vai, Reboot! Nossa, ele vai melhor que o The Race! E sabe o que é o melhor? Ele vai aprender o ataque Pyro Ball depois! E ele vai ter aquele ataque giganteiro, muito legal de Gigantamax! Você acabou de falhar! Pyro Ball! Nossa, que legal! Ele já aprendeu! Vamos juntos, vamos, 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 T-The Race! Yeah, yeah, vamos treinando! Você não pode ficar pulandinho com ele, né? Vamos treinando, T-The Race! Vamos treinando! Um, dois, um, dois! Um, dois, um, dois! Vamos nisso, gente! A gente devia visitar aquele laboratório que eles falaram que ela fez, né? É! Pois é! Ele não volta no Guerrero também, né? Meu bom dia, meu Deus! Ah, eu não tenho! Mas é um ovo, meu, né? Tá, vamos lá, T-The Race! Tá, vamos, vamos! Vamos, vem! Vem, T-The Race! Vamos lá! Vamos lá! O que foi, Trampor? É, ô, o que foi? Ai, eu tive aqueles sonhos de novo! Ai, que sonho? Do célebre! Ai, o que sonho dessa vez? Bom, eu estava numa montanha! Não! Tinha uma ponte! Ah! E dentro daquela ponte, do outro lado da ponte tinha o Pokémon, eu acho! Que Pokémon? Eu vou lá que era o Arceus! Tinha um monte de Clayfairies também! Muito shy! Ai, não, Clayfairies não! Eu tinha umas lembranças! Sabe a Lunala? Sei! Eu vi ela meio que congelada lá dentro! Ah! Mas será que isso é real? Ou é só um sonho? Eu não sei! Eu espero ter sido só um sonho! É assim que eu posso fazer! O quê? O quê? Genga, coloca o tréu para dormir de novo! É! Isso não funciona em mim! Não! Genga, acorde ele! Ah! É o filho! Não faz isso! O que você viu? Mas funcionou? Não! Ah! Então não é assim! Ah! Sever! Oi! Olha aqui! Olha! Oh! Eu decido! Decido! Agora eu posso voar! Pode é! Boa! Que legal! E o seu? Evoluiu? Evoluiu? Já volta um level! Gente, eu estou cansado! Vamos seguir em frente de uma vez por todas? Ah! De noite? Vamos! Ah! De noite tem que ir pokémon de mim! Escorregando gelo! Yeah! Vamos lá! Vamos por aqui! Vamos por aqui! Ah! Esse gelo que frio! Na água não! Eu não vou na água não, gente! Fui mal! Ah não é! Vamos, vamos! Não vou na água não! Eu vou! Você não foi voando, né? Eu fui! Eu não quero me molhar até de noite! Ah! Agora eu e o Trevor estamos molhados! Deixa eu me secar! Silêncio! Vá para o pôr quente! Ah! Ei! Você nem se molhou, Chiquinho! Ah! Mas já friozinho! Já friozinho! Ai, ai, ai! Tá! Vamos ir! Não sei porquê, mas esse lugar parece meio familiar! Você está aí no Trevor? Eu... 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 Lógico que eu sei! Hum... Acho que você é meio doido! Pois é! Mas esse lugar aqui está meio familiar, parece! É só uma montanha, Trevor! Hã? É só uma montanha normal! Não, mas eu juro para vocês! Hum... Esquisitamente! Esse lugar aqui está muito parecido! Hum... Certeza! Vamos! Vamos! Ai, não aguento mais subir montanha aqui! Alfinho! Alfinho! Eu vou... Eu vou... Silêncio! Vai! Vai! Pera! Gente! O quê? Esse lugar aqui... Essa é uma ponte, Trevor! É o lugar onde eu sonhei com o célebre! Mas chegou meu bom estagão? Hã? Ele evoluiu? Ele tá bom! Que maneiro! A minha aqui em dia está quase evoluindo também! Mas era essa ponte, Trevor! Ah, eu prometo para vocês! E o que aconteceu nessa ponte? Bom, se ela me vinha para cá, quer ver? Ah... Vai chover, não é? Vamos entrar dentro da caverna! Vem! Vem! As Clay Fairy! Lembra as Clay Fairy que eu falei? Ah, não! O sonho do Trevor é real! Não! Ah, não! Pera! Realmente é real? Ah, então o Trevor tem poder de sonhar e acontecer? Eu vou capturar uma dessas Clay Fairy! Ah, vai! Vai, Great Ball! Tem certeza? Lógico, o Pokémon que nem fada! Ah, vamos lá, Great Ball! Errou, beleza! Errou! Ah, agora sim! Trevinho do Marçalda aqui, Trevinho! Hã? Aê! Boa! Nossa, vamos indo, vamos! Ah, vamos! Eu lembro que o célebre vinha por aqui, ó! Ah, e quanta Clay Fairy, meu Deus! Deu uma lunada! Pera, beleza, Trevinho! Por que me lhe caiu? Está sonhando? Não! Ah, não é meu sonho! Ela parece meio diferente, não parece? Do que uma lunada... Parece, Trevinho! Isso é incrível! Eu estou com um mau pressentimento! Mau pressentimento? Então realmente, meu sonho era de verdade! Equipe Rocket! Peguei vocês agora, não é? Eu não, eu não vou deixar... Pera! O que você veio fazer aqui? Você vai... Eu? Alunala! Vim pegar o Pokémon de vocês! Alunala! Ela também! Ela também é! Então você quer a Lunaya! Claro que quero! Então é isso que você quer? Esse é o seu objetivo? Você acha que vai poder protegê-la de alguma maneira? Eu acho que vou! Olha meu Ciderace! Ciderace! Ele está nível 36! Ele está impressionado? É você que vai ficar impressionado! Você quer uma batalha então, garoto? Lógico que quero! Chorizard 4! Chorizard é nível 48! Trevinho, eu acho que a gente não consegue derrotar ele não, mano! Eu também! Eu vou ser extremamente rendimento, garotos! E agora o que eu faço? E agora o que eu faço? Pera, você tem uma Lunala, Trevor! Lunala? Impossível! Pera, pera! O que ela está fazendo comigo? Ah, Trevor, não sei! Mas ainda vem! Ela estava pedindo... Nossa! Você conseguiu! Não! Não! Chorizard! Muito forte! Eu tenho outro Chorizard para você! Ah, é? Vamos lá, Lunala! Nossa! Lunala, vai! Não tem medo de usar! Lunala, Shadow Ball! Soco de fogo! É, você viu! Meu amigo tem uma Lunala! Ele não tem medo de usar! Impossível! Como você conseguiu ela? Foi ao tocar a estátua! Eu fiquei com medo! Eu toquei ela! Isso não é possível! Ah, Trevinho, você tem uma Lunala! Que incrível! Eu vou voltar, garoto! E vou voltar muito mais forte! É, mas ele ainda vai ter uma Lunala! É, sai daqui! É, vai... Ah, é? Lunala! Shadow Ball! Ah, não! Ai! Nossa! A Lunala é incrível, não é? Lunala é! O quê? Lunala é homem! Ela é um pokémon lidário das ilhas de Alola, não é? É, mas é nossa, Lunala, né? Nossa! É! É, né? De onde? Ah! Ela veio pra mim! Ah! Mas, 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 mas eu vou tirar o seu... Mas, ó! O próximo lendário é meu, hein! Se vocês não tivessem chegado... Eu estaria lá para sempre! Lunala! Eu precisava do DNA de humano para salvar o mundo! Vocês têm que me levar até o meu templo antigo para eu pegar minha forma verdadeira! Pera! Sua forma é verdadeira? Sim! Eu sei que o... O Arquilio está fora de controle! Pera! O Arquilio está falando daquele chogalinho antigo? Isso mesmo! Eu preciso chegar na minha forma... A Arquidala! É como se fosse a forma antiga dela também... Então, pera! Você é a Lunala antiga? Isso mesmo! Não, já que é a sua Lunala, você vai, né? É! Hã? Já que é a sua Lunala, boa sorte! É! Ela é sua! Vocês são meus amigos ou vocês são medrosos? A gente é seu amigo, mas, assim, o... Mas a Lunala é sua, você disse, né? É! A gente tem que... Agora, sabe? Tá! A gente te ajuda! Tá! Ai, vem cá! Eu vou ajudar vocês e a gente vai para a próxima cidade enquanto isso, vem! Eu não vou! Segura a Lunala! Ah, não! Vem! Vou segurar! Vamos! Vou segurar no da charagem! Ai, é isso que me falta! Vai, vamos! Vamos!